Galera, o Homem-Aranha tem uma das galerias de vilões mais casca-grossa de toda a Marvel, mas como parte desse universo ele enfrenta inimigos de outros heróis também, e aí a coisa complica pra ele, você sabe né, olha o nível de poder do Homem-Aranha, também não é aquela coisa cósmica né, quando a ameaça do nível tipo de um Galactus, ou até um Magneto, ou um Caveira Vermelha, nem sempre sai com a vitória, a gente vai entender isso melhor agora. Inês Trunks, Peter aqui, é claro que a gente não tá contando aqui com os vilões que o Homem-Aranha nunca enfrentou, porque aí seria injusto né, porra, seria injusto o Homem-Aranha, se ele não enfrentou não derrota, ah, ele nunca derrotou, não, não é isso, eu vou mostrar pra vocês quem que ele enfrentou e não derrotou, mas mesmo tendo derrotado vários inimigos muito poderosos, o Peter Parker também tem aquela galera que não adianta, a coisa não vai, e pra sair vivo ele sempre precisa de ajuda, precisa de ajuda de alguém, de alguém mais forte, lógico. É claro que só vai ter vilão casca-grossa nessa lista, mas nem todos são assim, pelo contrário, vou trazer pra vocês agora, mas já coloca aqui embaixo, me diz algum vilão que você tem muita vontade que o amigão da vizinhança enfrente no UCM, no Sonyverse ou na Marvel, no cinema, quem que você quer ver, qual vilão que você quer ver lá encarando no X1 com o Homem-Aranha? Coloca nos comentários, vamos lá, vamos compartilhar esses conhecimentos. Começando a lista com Shrek. A Shrek é uma vilã muito subestimada do Homem-Aranha, tá? Ela é muito mais poderosa do que a gente imagina, muitos acham que não, ela é tipo, ah, coadjuvante e tal. A Shrek é namorada ou, sei lá, o par romântico do Cletus Kasher, que é aquele serial killer que é hospedeiro do simbionte carnificiano. Esse sim, esse já levou muita sova do Homem-Aranha, mesmo sendo simbionte muito poderoso, tá? Agora, a Shrek não adianta, né, o Homem-Aranha nunca conseguiu vencer ela no mano a mano, só com a ajuda de mais alguém. O poder dela, acho que você sabe, né, é sempre relacionado ao som, ela manipula ondas sonoras e faz um estrago gigantesco com isso, tá? Além de poder usar esse mesmo poder pra controlar a mente dos adversários, até certo ponto ela faz isso. O Homem-Aranha sempre sofre muito na mão dela, e até é bizarro a gente pensar que ele consegue vencer o carnificino e consegue vencer o Venom, mas não ela. Chacal! O Chacal é o único vilão dessa lista inteira que é diretamente relacionado ao Homem-Aranha, e mesmo assim nunca foi derrotado por ele. O Chacal foi o grande responsável pelo arco da saga do clone, uma das histórias mais famosas, mais importas e mais confusas, né, polêmicas também, do Homem-Aranha. E mesmo depois de tudo aquilo, o Homem-Aranha não conseguiu vencer o Chacal totalmente, até porque quem ganha ali não é o Peter Parker, mas sim o Ben Reilly, que é um clone dele. Depois, o próprio Ben se torna um novo Chacal e vira um vilão, e mais uma vez ele nunca foi derrotado pelo Homem-Aranha, olha isso. O lance do Chacal, galera, é que ele é um vilão totalmente, como é que eu vou dizer, estratégico, sabe, tá sempre um passo à frente, é um vilão totalmente cerebral, que lida com tecnologia e outras técnicas, que nem o Peter Parker, que a gente esquece, mas é um gênio, Peter Parker era um gênio. Mas tá difícil vencer esse cara daí. Barão Mordo O Barão Mordo é um inimigo do Doutor Estranho, vocês sabem disso, tá? Mas a gente precisa lembrar que o Homem-Aranha e o Doutor Estranho foram criados pelo Steve Ditko, e talvez por causa disso tenham aparecido juntos em várias histórias, então é meio comum ver um enfrentando o inimigo do outro, é normal, tá? O problema aqui é que as ameaças que o Stephen Strange enfrenta estão num nível muito mais alto do que o Aranha, então muitas vezes ele fica praticamente só na torcida pra fazer o quê? Não tem o que fazer. E é exatamente isso que acontece em relação a ele, é o Barão Mordo. Os dois já se enfrentaram até na série animada do Homem-Aranha dos anos 90, onde rolou uma aliança entre o Mordo e o Carnificina, enquanto o Aranha teve ajuda do próprio Doutor Estranho, Homem de Ferro e até o Venom. Mesmo assim o Mordo saiu ileso e só o Carnificina pagou essa conta. Caveira Vermelha Caveira Vermelha é um caso complicado, ele é um vilão do Capitão América, um militar nazista, e não tem superpoderes, mas mesmo assim o Aranha nunca conseguiu acabar com o cara, e olha que oportunidades não faltaram, ok? Acontece que o Caveira Vermelha é simplesmente mal, mal pra caramba, e sempre dá um jeito de enganar o Peter Parker, ou de fazer uma maldade assim tão grande que o Aranha precisa resolver o problema antes de perseguir o cara, então ele acaba se safando. Pra vocês terem uma ideia, ok? O Caveira Vermelha já saiu ileso de um encontro com o Homem-Aranha, porque ele tinha informações importantes a respeito dos pais do Peter Parker, e o Aranha precisava dessas informações, ele estava investigando a morte dos pais dele, que é uma história muito mal contada inclusive, tá? Desse jeito o Caveira Vermelha continua escapando pra desespero do Homem-Aranha e principalmente do Capitão América, que é quem mais tenta segurar o Rejão depois, né? Mas basicamente o Caveira Vermelha manipula o Peter Parker. Magneto Homem-Aranha e Magneto já se enfrentaram algumas vezes nos quadrinhos ao longo de todos esses anos aí, e chega a ser uma vergonha o fato do Homem-Aranha não ter acertado nenhum soco no Eric Lansher até hoje. E assim, se você parar pra pensar, essa luta poderia ser um pouco equilibrada, né? Porque, assim, o Homem-Aranha não tem nada de metal pra complicar a vida dele, mas por algum motivo o Magneto sempre sai por cima, chegando a derrotar o Homem-Aranha algumas vezes, enquanto em outras rola um empate técnico, tá? Digamos assim. Já houve momentos onde o time que o Aranha tava ganhou do Mutante, mas isso aconteceu mais por causa do time mesmo do que pelo próprio Homem-Aranha. Então nem conta, não vou contar isso. A verdade é que o Homem-Aranha é bem freguês do Magneto, né? Tinha que ser também, olha o nível de poder. Mesmo em HQs mais recentes, onde os dois chegaram a lutar mano a mano mesmo, tá só um contra o outro. Simplesmente não dá pro Teioso, né? Ele não consegue vencer. Galactus! Pô, fala assim, você acha mesmo que o Homem-Aranha tem chance contra o Galactus? Já derrotou o Galactus? Claro que não, tá? E o simples fato deles terem já lutado um contra o outro já é um feito tanto pro Peter Parker. Imagina você conseguir, imagina você falar pra mim, pô Peter, eu já lutei com o Anderson Silva. Pô, é um baita feito pra você. É basicamente na mesma proporção. Acho que até maior o Peter Parker contra o Galactus. Pensa comigo, o cara é uma entidade devoradora de planetas, que é o último sobrevivente inclusive de um universo anterior ao nosso. O outro cara tem os poderes de um Aranha. Dá pra comparar? Fica fácil entender porque nunca rolou a vitória do Homem-Aranha nesse confronto, concordo. Na verdade até rolou uma, mas foi lá na série Marvel Zumbis. E mesmo assim o Aranha estava sozinho. Tinha mais um monte de heróis zumbificados, ou seja, não conta, né? Poucos podem dizer que venceram o Galactus no universo Marvel. Infelizmente o Homem-Aranha não é um desses sortudos, não tem jeito. Thanos? E como não poderia deixar de ser? É claro que o Thanos nunca foi derrotado pessoalmente pelo Homem-Aranha. Thanos já perdeu até pra PM. Foi preso, mas pelo Homem-Aranha não, né? Isso é surreal isso, né? Galera, o amigão da vizinhança já lutou contra o Titã Louco várias vezes, incluindo a famosa saga da Manopla do Infinito, que aconteceu bem diferente do que a gente viu no cinema. Já falei pra vocês, né? Lá em Guerra Infinita Ultimato. Nessa história vamos lá. O Adam Warlock recruta vários heróis da Terra, incluindo o Aranha, pra irem lutando lá contra o Thanos enquanto ele pensa numa forma de tirar a Manopla dele. O Adam Warlock é a casca-grossa. Os heróis até aguentam por um tempo, mas não dá. No caso do Homem-Aranha ele dura pouquíssimo tempo na luta e acaba sendo morto nem pelo Thanos, mas pela Terraxia, uma aliada artificial que ele criou com o uso da Manopla. Contando o Homem-Aranha luta, pô, na boa, todo mundo sabe quem vai ser vencedor. Agora eu quero ver nos comentários, quem que você quer dessa lista que vem lutando contra o Homem-Aranha aqui? Quem que você acha injusto? Pô, Peter, não faz sentido. O Homem-Aranha tinha que fazer frente a esse personagem aqui. Comenta aqui embaixo e não esquece, capricha, metralha esse joinha agora. É agora tua hora de pá, tá aqui um mãozinha pra cima, né? Tamo junto. Pra completar, só se inscreve aqui, você fazendo isso, você ajuda a nossa equipe, a tua inscrição aqui na casa, ajuda a equipe, todo dia tem gente chegando, mas tem gente que não quer se inscrever, fica só assistindo, mas é muito importante pra gente e pra você também, porque você fica informado, mas tem que ter o sininho ativado, lógico. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!